Começou a live, hein, Dudu? Fala, galera! Rebeca! Toma aqui! Toma aqui o copo! Dá pra não cair, segura o copo com a mão! Aguardando pra mobilização! É melhor se aquecer! Que preguiça! Fala com nós que nós resolvemos o problema! Nossa, saiu esse negócio na live, certeza! Merda! Eu achei que eu sou maluco! Eu gritando igual maluco! Saiu na live aqui, viado! Inimigo chegando na AO! Ai, peraí! Toma! Caraca! E o snipada, mano! Favio! 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 Vai acompanhando! Sem ficar parado! Apertando pro lado! Pro lado que você tá atirando! Tipo, strafando! Tipo, você tá atirando, põe pro lado! Vai andando pro lado! O cara não vai conseguir acertar, viado! Você vai acertar mais bala nele! Vai no Partenite que a gente vai ir atirando! Era o Royal! É! É! Aí você corre pra direita ou pra esquerda, viado! Segura aí o direcional que você quer ir! Atirando! É melhor seguir pra zona segura! Sempre se movimentando! Favio! 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 Alvos em acion! Hora de trabalhar! Alguém?! Se você vai aguentar! Alguém você forma agora! Alguém aí né! Favio! Matei um Vitor, vai curar o amigo dele, se você descer você perde Abre a placa Finalizou Ih, está lá no telhado, vou dar uma volta para trás de você Estou indo para trás de você Abre a placa Estou colocando Preparando o Claymore Não deu tempo de falar não, foi muito rápido Eu matava, eu falava Para cá também, tem gente para cá também Peguei o M13, agora eles estão fudidos Viva Devagar mesmo Beleza Claca ali ó Calibre médio aqui Beleza Não estou fazendo barulho não, velho Só quero o meu dinheiro e quero sair daqui, só isso Se eles quiserem ficar de boa Eles não vão ficar não Eu quero eles Carro aí, carro chegando Carro aí, carro chegando Ah, já sabe onde eles estão M4 aqui ó M4 caraca é P7 Ó Foi eu, foi eu Barulho Outro, outro barulho É, eu ouvi A gente tem um pouco de dinheiro ainda Pouco, a gente tem um pouco de dinheiro ainda O ciclo está se fechando O ciclo está se fechando O ciclo está se fechando Tem um loot aqui, velho Fui, vou arriscar Ninguém aqui não grava Relaxa Ninguém aqui não grava Relaxa Vamos comprar caixa? Você que falou? Ô Vieto Vieto Oi, oi Vamos lá comprar caixa Tem que ver na live ontem Viado Eu e o Matheus jogando dupla E o Matheus chegou quebrando os caras Aí o cara falou Para o amigo dele Não vai lá não viado Não vai lá não viado Ó, o cara está aqui É a nossa frente aí ó Marquei, marquei Ele está ali Vai a longe A loja vai tentar aqui Se precisar Volta Tem loja para aí não viado Sabe aí Ó, o carro indo para a loja Tem cara aqui na frente Vante inimigo acima Aqui Ó, os caras tretando aqui Viu? Sacou na erva Vem, 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 vem Ó o carro, o carro atrás de você Atrás de você o carro Nem me viu Já foi Toma Uma queimada Vieto, tem um cara aqui, Vieto Não Já marquei onde ele está Já marquei onde ele está Tá Atrás da guaretinha aí Deu para o carro Correu Pegou o dinheiro desse cara É É o do carro, Mendoza É o do carro, Mendoza É o do carro, Mendoza Vante inimigo acima Bota a placa aí, Mendoza Tira em você Está tretando lá Vou na loja Não, não Vou na loja Pega a mochila dele Pega a mochila Peguei Já peguei a mochila Ah, beleza Está tretando aonde? Marca Está lá na loja Lá no carro aqui Ah, beleza Sabe aí então Sabe aí Mais alguém cansado de andar? Pronto, vou comprar o Vant Vou soltar o resto do dinheiro Tá Ficarei aqui, Ficarei aqui Matei um, matei um, matei um Eu estou atrás dele Ah, carrei no po... Matou? Matei um, encosta de mim Encosta de mim, Vitor Ah, até a costa minha, cara Minha também Ah, lá na montanha, cara Ainda bem que eu comprei a caixa e não soltei, velho Pelo menos não gastamos dinheiro tudo Ah, mano Ah, não deu tempo que eu comprei o Vant, mano O cara... Escutei só os passos do cara vindo, tá ligado? Tô ligado Uma luta começou Tá no mesmo lugar? Tá no mesmo lugar que você tá atinando Agora tá indo pelo seu lado que você tá? Tá lá no seu lado, do mesmo lado que você Tá indo aí atrás de você Seu aliado foi dispensado Já não tá mais entre nós Tá na faca? Tô mostrando uma porrada Não vi ele Viu, Vitor? Como o barulho ajuda, Vitor? Aham 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 Oh porra Sobrou isso aí 200 pau só É porque eu comprei a caixa Ah é, né Aham 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 Tá bom, tá bom Tem dinheiro ali ó, já vi, ah não, não acredito velho, ah vai tomar no cu velho, era uma caixa só, os cara tá aqui velho Mas eles tinham pegado a arma deles, a arma dele, ah uma caixa, ah Ah Foi só, ah mas tem um cara ali, não contou que não, roubei ele mas não finalizou, achei, plain, Chegou a dupla dele, as duas duplas depois Ô viado, é... O que você quer falar? Eu esqueci o que é Fábio O que você quer falar? Verificar armas e equipamentos Aguardar para a mobilização Inimigo chegando na A.O. Acertaram! Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade Maduzão, primeiro ele foi gostosinho Primeiro do dia Marca um ponto para a sua equipe Você vai liderar eles Atenção, o gás está se aproximando É melhor seguir para a zona segura Justo, por aqui! O que você quer? Estou chegando na AOC, AOC em ação, hora de trabalhar. Tem plate, hein? Tem três plates, você tem alguma? Tem aqui em cima da gente, nem em mim não. Eu estou de bazuca em qualquer coisinha. Me chamo. Meu Deus do céu, ele sumiu já, cara. Caralho mesmo, caralho. Estou te ouvindo não, hein? Caralho, o cara aqui, ó. O cara aqui está morto, meu Deus. Tem duas placas. Correu, correu, correu. Você tem que se levantar. Está vindo, está vindo. Aqui, Bioto. Aí, na sua frente. Calma, calma. Deixa, 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 deixa. Tem um na sua frente. Aí, Bioto. Onde? Não sei. Aí, atrás de você. Porra, mano. Ah, onde ele estava? Olha onde ele estava. Olha ele agora. Olha ele agora. Está na hora de lutar. Se prepara para a luta. Você é o próximo. Está, mano. Caralho. Seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. A sua equipe foi a M&A... Fiz de outro jeito, Bioto. Esquei o camper do Mendoza Não consigo Sua voz ta cortando viado, estranho Na hora de sair ali Eu não consigo fazer desse jeito que você faz não viado Qual jeito? Ficar camper e esperar o cara chegar e escutar Eu escuto o cara, mas ele agacha e me arrebenta Eu não escuto mais nada Eu... O negocio é ruxar mesmo Se o cara demorar a aparecer eu fico fazendo barulho Até ele aparecer na minha mira Eu não gosto de aparecer primeiro pra ele não, senão eu morro Eu tenho que... Negociar mesmo Ruxar O jeito de ruxar também é bom Não é ruim não Você pega o cara desprevenido Mas você tem que ver ele primeiro Tem uns que vai correndo e deita lá na bandeira Eu não soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube É muito bom Eu soube Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. 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 Vou fazer... Vou pegar a cara de zonjo. O que é que é pra te chamar, né? Porra Porra Porra, pra que filha da porra Porra Caralho, fudeu Ai, foi embora Foi embora Foi embora Foi embora, tá vindo É não, velho Foi embora Tem que ver o negócio aqui O que é? Aqui é O telefone Marquei Alguém precisando disso? Vou deixar no redbit aqui Toma um tiro Acho que esse cara ficava bolado Nem vai pegar o helicóptero, gente É, foi isso que eles eram tiros Não precisa sair do lado O Marcelo vem assim, devagarzinho O Marcelo vai andando assim Não Destinação como procurado aceita Agora você é um alvo Todo mundo é alvo nesse jogo Eu dirijo Estou indo por aqui Uma praça Olha Tem dinheiro aqui Tem dinheiro aqui Tem dinheiro aqui, né? E aí E aí E aí Aí Porra É ruim, cara, bizon Qual que você prefere, Victor? Ah, MP7 Prefere MP7, velho? Eu também prefiro Porque ela tem mira, viado Alivela Deixa o volante comigo Caixa de armamento aliada chegando Coisa aliada chegando Coisa aliada chegando Não, espera você Cá chegando Nova zona segura localizada Cá chegando Dá pra pegar e morrer Gorão E aí A mais Outra card Ah, que vontade de trocar com esse cara aí, o cara é ruim, você viu, né? Estou indo na direção dos caras, velho Estou indo na direção dos caras mesmo, velho Não, calma Dois, dez segundos, você acha que eu vou morrer? Não vale a pena, pô Cai na caixa, hein? Você tem totalmente carregado? Não, mas pode deixar que eu caia na caixa, mas eu vou dar um jeito Pronto, olha o que eu queria, ó Vai pra caixa, vai pra caixa, está aí na pé Sabe que já tem um cara aí, né? O cara está aqui, ó, nessa casa Você viu ele já? A gente está na zona segura Ele me atirou por aqui, ó Tá, ele está aqui dentro dessa casa O Marçal está mandando convite Ah, caralho, que é o meio das costas Não, velho, não morre não, velho Foge, tenta fugir Estou aqui Estou vendo Está fudido, está Zen Blade Cara ruim, pô Está ferrado Indo por aqui Onde eu marquei, hein, tá? Evante inimigo acima Esquece Isso, sobe Está aí, hein? Ele está aqui na porta Dois, é dois É dois, é dois Ataque aéreo de precisão inimigo Se cubram Explodi Passei Regacei um Regacei Caralho, mano Ah, como é que pode, cara? Ah, eu vi três empurrando Acabou a minha munição Azul, cadê ele, cara? Pô, mas eu entendi, viado Achei que você tinha matado ele Eu matei um O outro estava vivo Ah, e os caras chegaram Também estava caçando ele Ah, então é isso Foi isso aí Que a gente morreu Ó, o Marçal está chamando Para jogar Beleza Tô jogando com pressão Na cabeça, cara Tenho que ir lá Comprar a comida Ah, tá valentão, pô Daqui a pouco eu jogo Então